Oi minhas princesas, e aí como é que vocês estão no dia de hoje? Galera, hoje é um vídeo de testes, né? Eu acho que é um dos quadros mais esperados por vocês aqui Vocês amam resenhas, testes e tal, não sei o que Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo Testando as maquiagens da Mia Make, tá? Que eu recebi E que eu estava louca pra testar Porque eu já admiro essa marca pelas sombras E pelo iluminador Então eu estava com muita vontade de testar os outros produtos deles, tá? Antes de mais nada, gente, eu vou pedir pra vocês me seguirem lá no meu Insta, tá bom? É arroba Shakira BR Acabei de bater os 10k de inscritos, eu estou muito feliz Meu Deus do céu, nunca pensei que eu fosse chegar nesse 10k Demora Então você aqui do meu canal, vai pra lá Que eu estou sempre no Stories, postando tudo em tempo real pra vocês, tá bom? Esse vídeo eu quando for ao ar, provavelmente já vou estar em São Paulo, né? Se Deus quiser Então eu vou pedir pra você fortalecer a nossa amizade fazendo o quê? Dá aquele like no começo do vídeo pra você não esquecer E vamos pro teste fala Bom, gente, ignorem qualquer tipo de ruído aí no vídeo, viu? Porque gravar aqui nesse bairro é um pouco complicado Mas vamos lá, vim aqui de qualquer jeito hoje com top de academia Porque essa rotina de setembro todo dia é bem corrida, tá? Bom, vamos lá, eu vou estar testando o que eu recebi da loja JNE Alguns produtinhos da minha make e tal Alguns eu conheço, né? Alguns não As sombras e o iluminador somente E eu já estou com base e tal, não sei o quê Porque lá na JNE só tinha base nos tons 3 e 4 Que é mais adequado pra pele morena O meu tom, gente, é o 2 ou o 1 em algumas marcas Então não tinha pra meu tom de pele E é por isso que eu não vou estar testando nenhuma base e nenhum pó Como vocês sabem, eu não vou estar colocando primer nos meus olhos E eu já abri tudo pra facilitar aqui Eu já até coloquei as sombrinhas no porta-sombras Aqui sim, aqui esse negócio Bom, vamos lá, eu vou estar usando esse daqui, ó Esse quartetinho aqui que eu preparei Vou estar pegando um tom mais escuro Aplico bem pouquinho pra não danificar o esfumado Já que essas sombras são bem pigmentadas, tá? Agora eu vou estar pegando a sombra coral Essa sombra coral daqui, ó Ela é um dupe de uma sombra da Sephora, tá? Porque eu tenho aqui em casa E por isso que eu estou falando, que é perfeita Ela é assim, um coral com fundo alaranjado Essa sombra aqui é muito linda, meu Deus do céu Que coisa linda de se ver Então eu vou estar usando ela aqui Ó como tá chique isso, Brasil Bom, essa sombra que eu estou usando na minha pálpebra é a 616 Pra quem quiser saber a referência dela, tá? Agora eu vou estar pegando outro quartetinho que eu fiz Que eu preparei Pra fazer uma iluminação aqui no arco da sobrancelha Gente, olha isso aqui Olha isso aqui Essa sombra, ela tem um acabamento muito profissional Não é aquele cintilante que a gente nota que é barateque, sabe? E é por isso que essas sombras da minha make Sinceramente, pra mim, são uma das melhores baratinhas Vou aproveitar pra iluminar aqui também Olha isso aqui Tá sem primer, gente Tá sem primer E simplesmente ela pigmenta desse jeito aqui Bom, galera, eu de ousada ontem me atrevi a usar a caneta delineadora Antes da hora Gente, essa caneta delineadora daqui Eu não tenho nem palavras pra descrever Eu vou mostrar pra vocês Porque a imagem vale mais que mil palavras A pontinha dela também pinta Olha isso aqui Olha isso aqui Deixa eu diminuir o ISO Olha isso aqui, gente Ela é muito preta Bem pigmentada Solta bastante tinta, né? Não precisa ficar sacudindo E a pontinha dela risca muito bem Eu, sinceramente, tô apaixonada Uma das canetas pretas Mais pretas que eu já vi Ganhando até da da Ruby Rose, gente Como eu falei que a da Ruby Rose Ela descasca aí embaixo, né? Quando a gente passa a outra camada Essa caneta aqui tá aprovadíssima Comprem, porque é de qualidade Bom, o próximo produtinho que eu vou testar Vai ser esse blush aqui da minha make, tá? Não sei pra que eu tô falando a marca, né? Porque todo mundo aqui já sabe Ele é um blush, assim, damasco Bem leve Muito soft Adoro, gente Adoro um maquiagem boa e barata Quem não fica feliz, né? O feedback que eu tenho dessa marca, gente É que eles são muito bons no que fazem Sinceramente, a minha make tá de parabéns Porque olha isso aqui Você olha pra maquiagem E você não tem como dizer Se é aquela coisa peba Aquela coisa baratinha Eu simplesmente tô encantada Com a qualidade disso aqui A qualidade das sombras Macias Não esfarelam A pigmentação altíssima Mesmo estando sem primer Vocês estão vendo aí Aquela pigmenta horrores Dá um acabamento muito bonito Na maquiagem Tem aqui Eu tenho aqui esse delineador em gel Normalmente o delineador em gel, gente É muito bom pra quê? Pra passar na linha d'água Porque a duração é maior Então como eu já apliquei aqui A caneta delineadora Eu vou tá colocando ele Na linha d'água Pra ver se ele é bem pretão E tá Vamos testar ele aqui juntos Pra minha novidade também Bom, a primeira impressão Que eu tô tendo aqui, ó Que ele é bem preto e tal Só que ele é bem gorduroso, gente Eu acho que ele transfere muito, viu? Ele é gorduroso Eu não sei se vai ficar legal Eu vou dar uma seladinha agora aqui Com outra sombra Porque eu também peguei Uma sombra preta fosca Mas se vocês olharem de perto aqui, ó Eu achei ele gorduroso Ó Agora olha a qualidade dessa sombra Olha isso aqui A qualidade dessa caneta Vocês tão entendendo o que é isso? Vou dar uma seladinha aqui Com a sombra preta Ó, ficou bom Depois de selado ele fica até legal Só que eu achei ele meio gorduroso Pra iniciante não é bom Porque pode acabar manchando tudo aqui embaixo e tal É um pouco mais complicado de usar, né? E quem tá iniciando gosta de facilidade Agora eu vou testar com vocês essa máscara de cílios aqui Que é 2 em 1 O primeiro é volume natural O segundo é volume máximo, tá? Vamos ver se essa informação procede, miga O aplicador é bem simples A máscara tá nova Tô abrindo aqui agora Testando com vocês Gente, cadê? Cadê? Bom, esse aqui é feito natural É natural e até demais Vamos ver o segundo? Não, não dá Não dá, não dá Pra mim não dá não Não é porque a máscara tá nova não, gente Porque a máscara da Shines Que vale R$9 Que eu também peguei e é nova Curva ou triplo disso aqui Então vamos melhorar aí minha make Na questão das máscaras, tá? Eu realmente não gostei Uma das máscaras mais simples que eu já vi Faz nada essa máscara aqui, gente Ó Vou passar bastante aqui O que é isso? Que coisa horrorosa Não pintou foi nada Não curti essa máscara Aposto a ser que outras Tem outras lá Essa daqui Max volume Max? Max? Max decepção, miga Agora eu vou tá testando Este batom líquido daqui Da minha make Ele é mate E a cor dele é 411 Gente, esse batom É muito amor Ele é bem fluido Sabe? Fluido é bem líquido Ou seja A espalhabilidade é muito melhor Olha a pigmentação como é boa Você passa uma camada aqui, ó E já vê que a cobertura dele é muito boa Bom, enquanto o batom vai secando Eu vou pegar o iluminador Que eu já tinha comprado, né? Um tempo atrás Pra vocês verem como é que fica Eu nem coloquei iluminador nem nada Mas tem sombra, gente, deles Que dá pra fazer tranquilamente Como iluminador, viu? Esse aqui é o estado do meu iluminador Todo espatifado Minha filha deixou cair Esse daqui é o 01 Eu tô com medo de mostrar pra vocês Ele é rosado, tá? Ele é rosado E eu vou aplicar ele agora Pra vocês verem como é que fica Olha como o bicho é lindo Que haja luz Bom, gente Vocês tão vendo aí que esse iluminador é bafo, né? Não preciso nem falar muito sobre ele Mas essa sombra que eu usei aqui no arco da sobrancelha Também pode ser usada como iluminador Porque como vocês tão vendo aí, ó Ela é demais Só amor Gente, se eu só falar uma coisa Eu mostrei no Cuidados com a Pele Esse óleo daqui Da Xuxinha E muita gente achou que eu passava ele no rosto Como hidratante Não, gente É como o demaquilante, tá? Eu passo mesmo aqui, ó Pra tirar o batom líquido Mate Pra tirar a maquiagem e tal Que ele é muito bom pra isso Então eu uso ele como demaquilante Eu vou tá testando aqui, ó Esse batom da minha make Bom, a proposta desse batom é o quê? É fosco, né? Sem brilho Ele é mate E eu achei ele muito confortável Aquele tipo de mate Que não resseca os lábios Tipo os da Queen Só que as embalagens do da Queen Gente, é bem vagabundinha Aquela embalagem frágil Que você nota que é barata E é o mesmo preço do da minha make, tá? R$9,00 Aqueles da coleção da Queen Da última coleção Eu comprei de R$9,00 Agora olha essa embalagem aqui Tá de R$9,00 lá na loja Do JNE Então eu achei esse aqui muito melhor A qualidade Agora eu vou testar com vocês O gloss Muita gente pediu pra testar E eu vou tá passando ele por cima desse batom Pra ver como é que fica Olha que luz Olha que modelo da Victoria's Secrets Vou dar um feedback agora Do que eu achei dos produtos, tá bom? A caneta delineadora Tá aprovadíssima Vai ser um novo xodó pra mim Eu adorei É uma caneta bem preta Pigmentada E que resiste até lágrima Porque eu dei uma lacrimejada aqui Porque eu tenho alergia à maquiagem E ela tá intacta Não é o tipo daquela coisa Que vira bagaceira Depois que você lacrimeja, né? Não sei se ele é a prova d'água Preciso de uns testes mais específicos O delineador em gel Eu achei ele gorduroso, tá? Eu achei que ele é difícil de trabalhar Pra quem tá iniciando na maquiagem Ou pra quem transpira muito Que vai acabar carimbando E deixando aquela olheira preta Os batons estão super aprovados Pigmentados Daquele jeitão que nós gosta E mais o quê? As sombras nem se fala, né? Super pigmentadas Macias Pode ser usada tranquilamente Pra uso profissional Vocês viram que eu nem usei prime aqui E elas estão super pigmentadas O blush nota 10 O iluminador nota 10 O gloss Bem Victoria's Secrets Bem cara de angel Agora, gente O rímel eu não gostei, tá? O rímel pra mim não fez efeito nenhum Não alongou nada Nada Meus cílios estão normais Como sempre foram Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo Um beijo E até o próximo E até o próximo Vamos lá.